Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir uma questão que foi colocada pelo público, que é bem interessante. A questão é, qual é a relação que existe entre vacinas e câncer? Pois é pessoal, vocês já pararam para pensar se existe uma relação entre vacinas e câncer? De fato existe, mas é uma relação benéfica e não maléfica, é benéfica. Vacinas que são desenvolvidas contra vírus, bactéria, o que for, elas têm uma relação muito próxima ao câncer. Mas é uma relação muito boa, tá? Por quê? Por duas questões principais pessoal. Primeira questão, vacinas que estão lutando contra, por exemplo, determinados tipos de vírus, como o papiloma vírus humano, esse tipo de vírus pode desenvolver câncer. O que é o vírus? O vírus, pessoal, ele infecta as nossas células normais e usa o nosso DNA para poder se replicar. E durante esse processo pode ocorrer algumas mutações, ou ele faz uma bagunça ali no DNA, tá? Então o papiloma vírus, por exemplo, ele gera um processo carcinogênico depois da infecção, né? É um caso. Muitos outros vírus não fazem isso. O vírus da gripe, por exemplo, não existe nenhuma evidência que ele fosse causar um tipo de câncer dessa magnitude. O Covid provavelmente não, mas a gente não sabe, porque é um vírus novo, né? Aí existem outros tipos de vírus que podem ter uma relação, sim. Um segundo aspecto, pessoal, que é importante levar em consideração é que o nosso sistema imunológico, ele reage contra os vírus da mesma forma que reage contra a bactéria e câncer, tá? Então se você toma uma vacina para levantar suas defesas contra vírus, automaticamente você está levantando suas defesas contra câncer, por exemplo. Existe um conceito muito importante, pessoal, chamado imunovigilância, que nada mais é do que o fato de que o nosso sistema imune está constantemente procurando e destruindo células tumorais que eventualmente estão desenvolvendo no dia a dia da nossa vida. Isso é um fato. Nós estamos desenvolvendo câncer a todo tempo, tá? Temos genes nas nossas células que são genes supressores de tumores e nós temos genes que são indutores de tumores, chamado proto-oncogenes, né? Então quando existe um desbalanço por algum motivo nesses genes, né? Existe uma formação carcinogênica e o sistema imune está constantemente limpando essas células tumorais no nosso corpo, tá? O câncer só vai desenvolver quando existe uma falha nas defesas do sistema imunológico e o câncer acaba se implementando ali, tá? Então se você toma uma vacina contra um vírus e você levanta suas defesas imunológicas contra o vírus e essas defesas por natureza já são as mesmas defesas que lutam contra o câncer, ao mesmo tempo, naquele particular momento, você também está aumentando suas defesas contra processos carcinogênicos no seu corpo, tá? E isso daí não é besteira, isso daí é fato científico baseado em descobertas por cientistas que venceram o prêmio Nobel, tá? Em 1958, um cientista chamado Lloyd J. Olde, ele fez uma descoberta fenomenal que foi o marco da imunoterapia do câncer. Hoje em dia, os melhores tratamentos que existem do câncer, pro câncer, pra tratar câncer metastático, é imunoterapia. E veio das pesquisas que esse cara fez na década de 50. Ele descobriu, pessoal, que é possível estimular o sistema imunológico de pacientes usando a vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria. E devido ao fato de que o sistema imune luta contra vírus da mesma forma que luta contra bactéria e câncer, como ele estava estimulando uma defesa contra a bactéria ali, o sistema imunológico acabou lutando contra o tumor que esses pacientes tinham. A vacina de BCG, ela é utilizada até hoje pra tratamento pra pacientes com câncer de bexiga. É possível tratar o câncer de uma forma inespecífica. Ou seja, estimulando o sistema imunológico, você tem o aumento periférico, né, do background da resposta imune, que vai selecionar as células que são importantes ali pra depois levantar uma resposta específica. Mas inicialmente é inespecífico. Mas o que importa é que você dá essa pilha pro sistema imune, você dá esse gás pro sistema imune. Então, tudo que é possível, pessoal, fazer pra estimular o nosso sistema imune no dia a dia, e com benefício pra poder prever uma doença contra um vírus, por exemplo, ou uma bactéria, por que não? Hoje em dia, o câncer não é mais a segunda causa de morte no mundo. É a primeira. Antes, a primeira causa de morte no mundo eram as doenças cardiovasculares. E o câncer tava em segundo. Mas a incidência do câncer e a mortalidade só cresce. Só cresce. Hoje é a primeira causa de morte. Então, quando você pensa em tomar uma vacina contra um covid ou qualquer que seja o vírus ou a bactéria, então hoje você é convidado a tomar uma vacina pra poder prevenir uma determinada doença, uma determinada infecção. Mas aí existe na esfera do ceticismo um certo medo, né, de que só existem malefícios com relação às vacinas. Bom, tô apontando aqui pra vocês um benefício, né. Além de você prevenir uma infecção severa contra aquele determinado patógeno, você tá levantando as defesas pra lutar de uma forma inespecífica contra o câncer. O câncer que todos nós estamos desenvolvendo a todo momento da nossa vida. Aí o nosso sistema imune, naquela janela temporal, se torna muito mais forte e eficaz pra poder limpar células tumorais também. Então, ok, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem o like, ajudem o canal, se inscrevam, compartilhem. Se estiverem dúvidas com relação vacinas e outras questões relacionadas à imunologia, por favor, deixem nos comentários. Tenho o maior prazer vir aqui e responder pra vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho